Oi, Terminha! E vamos lá para mais uma atividade. Atividade de hoje, teramos animais. O que é para fazer aqui, hein, Pro? Vamos ver? Olha aqui essa atividade que está como objetivo para o dia 3 do 6. Vamos colocar. Os animais, assim como nós, precisam de um meio ambiente saudável para viver. Circule as sílabas usadas para escrever o nome dos animais. Depois copie. Hum, que bichinho é esse? É um gato. Um gato. Deixa eu ver aqui. Como eu escrevo gato? Está pedindo para eu marcar as sílabas que eu uso para escrever gato. Então, vamos lá. Gá. Começa com G. G com A. Gá. Marquei S. Gato. São duas sílabas, então eu tenho que marcar duas sílabas. Já marquei uma. Gato. Deixa eu ver. Tô, tô. Hum, M com A é má. Não é tô. S com A é Sá. Também não é tô. T com O. Tô. Olha aqui o gato. Gato. Gá. Tô. Marquei as duas sílabas. Agora, é só escrever aqui embaixo. Agora, esse bichinho aqui é o Sá Pô. Sá. Sá é M com A. Má. Não é Sá. Aqui o Sá. Sá é com S. S com A. Sá. Sá. Pô. Esse é o Pô? Não, ó. Pô. Pô vai ser P com U. Aqui, eu acho que é esse, hein? Pô. Pô. É esse mesmo. Aí, eu vou pegar, escrever as duas sílabas aqui embaixo pra formar o nome do sapo. Vai ficar Sá Pô. E assim, vocês vão fazer os outros animaizinhos que estão aqui embaixo e não esqueçam de escrever ali embaixo. Tá bom? Mas essa parte é com vocês. E não esqueçam de mandar pra mim que eu quero ver. Vamos lá. Caprichado.